Fala pessoal, técnico Paulo aqui. Às vezes você liga o computador e ele fica travado nessa tela, aquela tela de logo, o meu não tá mais porque eu resolvi o problema. Mas se o seu computador fica naquela tela de logo travada e não entra no positivo, enfim, não entra no Windows, é o seguinte pessoal, pode ser várias coisas, tá? Mas uma delas são as portas USBs. Alguma porta USB que esteja ruim e você esteja conectando o mouse, o teclado, o pendrive, alguma coisa esteja conectada nela, dá esse problema. Então faz o seguinte, troca de lugar, o mouse tá aqui, por exemplo, coloca em outra e testa, reinicia pra ver se resolve. Aí se não resolver, você coloca em outra, tá? Aí você vai testando, aí você testa também no teclado. Pode ser que uma ou duas portas aí esteja, o USB esteja com problema, geralmente é uma que dá problema, não dá tudo de uma vez, né? Então faz assim, inverta, tira o teclado onde ele tá conectado no USB, coloca na outra porta, o mouse é a mesma coisa, verifique na frente do PC também, porque tem portas USB na frente, se não tem nada conectado ali. Geralmente porta com defeito, que esteja com algum mouse, o teclado, alguma coisinha conectada e você reinicia o computador nessas portas, dá esse problema, beleza? Então dá uma olhada nas portas USBs, se o seu PC fica travado na tela de logo aí da placa-mãe, beleza?